Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o inesperado reencontro de Soraya Montenegro com a maldita lejada. Confira a seguir! Eugênia Silva Depois de 20 anos de transmissão de Maria do Bairro, as atrizes Itatica Toral e Diliana Penite, ambas Soraya e Alicia, na novela, respectivamente, se encontraram novamente. Isso mesmo, Maria do Bairro, interpretada por Thalia como uma das rainhas de telenovelas no México e grande parte do mundo na década de 1990. Essa novela também nos deu a melhor cena surreal na televisão de todos os tempos, Soraya gritando maldita lejada. Por que você está beijando a lejada? Há 23 anos daquele momento memorável, as atrizes Itatica Toral e Diliana Penite coincidiram em um set de gravação, onde não perderam a oportunidade de aparecer juntas como naquela época. Através da conta no Instagram, Itatica postou a imagem que rapidamente enlouqueceu seus fãs. Confiram a seguir! Você lembra da cena em que Soraya encontra Nandinho beijando sua enteada Alice e que logo depois começa uma cena de luta? Essa cena tem sido o assunto de várias paródias e memes nas redes sociais. Claro, a importância de uma das melhores vilãs que fez Itatica Toral. Tchau! 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 E aí pessoal, o que vocês acharam? Me contem aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal para mais novidades. Conheçam os nossos canais e o nosso site, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!